Abra a câmera aí, Fabrício. Luana Guizo aqui com a gente. Olha essa lindeza. Bom dia. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Que bom, imagina. Ontem eu não fui no nosso atendimento. Desmarquei em cima da hora. Mas não significa que a gente deixa de fazer o treino, né? Que a Luana passa toda semana o treino, o áudiozinho. É igual ir na academia, assim, entendeu? A gente tem o treino para fazer, só que é um treino curtinho. Máximo 10 minutinhos, né? E ela manda o áudio. E aí a gente vai escutando o áudio e vai fazendo o treino. E aí depois é só alegria. Luana, últimos tempos aí, os últimos anos, né? A gente tem ouvido falar mais sobre fisioterapia pélvica. É uma informação que tem chegado mais esclarecedora, mais ampla, né? Mas ainda eu percebo, assim, que as mulheres não têm, assim, tanta clareza sobre o que que é, para que serve, na verdade, a fisioterapia pélvica. Então, eu sempre gosto de explicar que, assim como o nosso corpo, ele é feito por músculos, né? Basicamente, lá a nossa região íntima também tem essas estruturas. Então, assim como a gente precisa fazer uma academia para estar fortalecendo o nosso corpo, é importante fortalecer a nossa região íntima, os músculos do asfalho pélvico. Então, a pergunta, né? Para quem que serve? Todo mundo, todo mundo que tem o asfalho pélvico precisa estar exercitando, né? Para estar, se hoje já não tem uma queixa instalada, uma incontinência urinária, por exemplo, que é o escape de urina, né? Tá, então, tendo uma função aí, tendo essa força no asfalho pélvico para estar prevenindo. E abrange várias áreas, né? Como a gente conversa. Às vezes, a paciente vai com uma queixa de escape e o músculo que a gente trabalha para o escape de urina, por exemplo, é o mesmo músculo da função sexual. Então, aquela mulher que tinha um escape, ela sai sem o escape e sai com o desempenho. Ah, tá nóis! Melhor o que já tá bom. Isso aí que eu tô louco pra descobrir. É, então, é muito legal. A Brice, olha, tu vai ver. Ah, oremos, oremos. Tá, continua. Então, é isso, assim, a fisioterapia pélvica basicamente trabalha com a região íntima, né? Para o pessoal que não conhece, é que realmente a fisio pélvica, ela é pouco conhecida, pouco divulgada e existe muito tabu em cima da fisio pélvica, né? Por se tratar da região íntima. E a mulher, ela acaba negligenciando muito essa área, sabe? Ela, muitas vezes, deixa de lado. Essa negligência já vem desses tabus todos, né? Exato. A mulher não se olha, não se percebe, não se conhece, não, né? Já desde criança, assim, hoje, graças a Deus, não, a gente vai ter uma geração aí diferente, né? Tipo, a tua filha, por exemplo, que tu comenta, né? Ela... Já conhece a vulva. Já conhece a vulva, tudo, quantos anos ela tem? A Ju tem quatro. Quatro aninhos, né? Isso também é uma dúvida, né? Com que idade... E é um tema bem legal, assim, são vários temas, né? Que a gente comenta, tem tanta coisa para ser falado em relação à educação sexual, né? Claro que cada etapa, cada faixa etária, eu vou abordar de uma forma, mas desde a idade da minha filha, eu já ensino para ela, até para ela ter consciência que é uma região que só os pais, por exemplo, têm acesso, né? A importância até de prevenir um abuso, né, Ju? Então, infelizmente, acontece algo que frequentemente acontece, acontece muitas vezes por falta de acesso à informação, os pais acabam não sabendo lidar com, né? Não passam essa informação, filho, é assim que se faz, enfim. Na faixa etária, lida a adolescência, né? Quando vai entrar, adolescência, adulto, quando vai entrar na vida sexual, os meninos são educados de forma errada porque têm acesso aí à pornografia e aprendem daquela forma que eu falo que não é real, né? Eles acham que aquilo ali que é daquela forma que se faz e não é, não é assim que funciona. A mulher não funciona dessa forma e daí vem a menina também, primeira vez, aí pega esse menino que foi educado dessa forma, né? O que vai gerar nela aquilo ali? Não vai ser bom e resolvo, né? Então, é onde vem todas as queixas da questão sexual, né? Então, eu acho que o começo é, primeiro, ter essa consciência corporal, né? Entender fisiologicamente, fisicamente o seu corpo, né? Assim como os braços têm a sua utilidade, as pernas, os pés, etc. Tu tem ossos, músculos, etc. A região íntima, ela também precisa ser entendida, ela também precisa atenção, né? E tem que entender que ali é uma musculatura e tem que ser trabalhada, né? Mas aí vem a vergonha, né? Ah, mas eu vou ter que ir lá... Ah, a gente não tem que ir num ginecologista? É a mesma coisa, gente. Mesma coisa, né? E não tem nada de mais, é tudo bem tranquilo. Aliás, é divertidíssimo, para dizer a verdade, né? Eu acho divertidíssimo. A segunda questão é, dentre esses tabuzinhos aí que tem, eu acho que tem um que é bem importante a gente deixar bem claro aqui. Fisioterapia não é coisa só para gestante ou para mulher velha. Vamos tirar isso aí da cabeça. A fisioterapia pélvica, para que idade e em que situações? Então, eu até fiz uma enquete semana passada pedindo sugestões de tema para a gente falar um pouquinho, né? Trazendo aí para o pessoal que faz exercício físico, é uma forma de tu fortalecer a fisioterapia pélvica, né? A gente fortalece ali a tua região íntima, tu ganha essa percepção, tu consegue ativar durante os movimentos que tu vai executar na academia, no crossfit, enfim, nas atividades que tu vai gerar um impacto ou vai ter aquele aumento da sobrecarga abdominal, né? Porque o crossfit, trazendo um pouquinho para o crossfit, qual é a questão? Então, primeiro que eu quero deixar claro que eu não sou contra, muito pelo contrário, é o exercício físico, eu brinco que é resposta para quase tudo, né? Mas tu precisa sim ter essa consciência de contração do teu sólho pélvico para te proteger, né? Proteger os teus órgãos pélvicos, proteger aquela musculatura. Então, é importante quando for fazer esses movimentos de impacto, tu ter essa contração até para te estar prevenindo. Um escape de urina, se não tem a vira a desenvolver, porque quando tu não ativa, faz sem ter essa consciência, é um fator, né? E os próprios prolapsos também, né? Que popularmente é conhecido como bexiga caída, por exemplo, mas pode ser do útero, do reto, enfim. Então, essa é uma situação que eu indico muito, na verdade, desde que eu iniciei na fisiopélvica, eu tenho muito esse olhar da prevenção e de melhorar, que já está bom, como eu brinquei, né? Então, é para todas as idades, né? Toda mulher precisa realmente ter essa percepção e consciência. É. Ô Luana, quando eu comecei a treinar, tu falaste bastante dessa questão do treino, né? De ter essa consciência. Está ali treinando. Está ali, por exemplo, hoje de manhã eu fiz. Hoje era meu treino de pernas, né? Então, teve agachamento e tal. Então, já concentra ali, né? Para fazer já a contração certinha na musculatura da região íntima também, né? Já faz os dois treinos juntos, né? E eu disse bem, faz assim. E fiquei ali pensando na Luana. Treinando, pensando na Luana. É assim, né? Eu entro no banho, vou lavar o cabelo, penso na Juliana Campos, eu vou treinar, penso na Luana. E aí, gente, não tem porquê, ó. Eu já... Antes da pandemia, antes da pandemia, quando eu treinava, existiam determinados exercícios, tipo, por exemplo, eu fazer polichinelo. Gente, fazia xixi? Literalmente, eu fazia xixi? Não tinha firmeza, né? Então, assim, de repente, quem está me ouvindo aí, vai dizer assim. Isso acontece comigo também. E daí fica quietinha, não conta para ninguém, não conta para o instrutor, que é homem, não conta para a instrutora, que é mulher, que tem vergonha, né? E, gente, acontece com você, com a coleguinha ali do lado, e com a outra, e com a outra, e com a outra. Mas isso não é normal. O problema que eu acho é que as mulheres normalizam isso. Isso. E não é normal. Então, uma coisa que eu queria que tu deixasse bem claro aqui, para trazer essa informação mesmo. A gente precisa ter cuidado. Tu citaste a questão do crossfit, né? Eu não faço crossfit, mas, assim, são movimentos mais... Exato. De impacto mesmo, né? E que pode acabar prejudicando, causando um... Uma queixa assim, né? Uma queixa assim. É, eu citei... Então, é esse cuidado, como alerta. Ninguém está falando mal de crossfit aqui, ninguém, nada disso. Isso. Mas é um alerta, tá, gente? Pelo contrário, né? Como eu falei, o exercício, ele faz bem. Não tem como a gente pegar aquela paciente que pratica crossfit e dizer, não, agora tu vai parar e vamos treinar o teu solipel. Não, é o... Vai ser algo em conjunto, porque aquilo é qualidade de vida, né? Claro. Para quem está praticando. Então, a gente vai ter que adaptar. A pessoa, às vezes, ela não tem... É só um detalhe, sabe? Ela não tem consciência de ativar. Então, ela vai lá no primeiro dia, só uma brechinha, né? Em relação ao que tu comentou, que é semelhante à gineco, mas no primeiro encontro, não sei se tu lembra, mas eu gosto de conversar, eu dou bastante liberdade, assim, para a paciente conversar, tal, para a paciente se sentir à vontade e deixar um pouco de lado a vergonha. Então, eu gosto de falar para a pessoa já ir trabalhando isso, né? Que, às vezes, é um ponto de empecilho, né? A não procurar por vergonha. Mas tem toda uma conversa antes de ir para a parte física. Claro. E voltando ali ao exercício, eu citei o crossfit porque, realmente, o pessoal pega muito peso, né? Quando vai levantar muito peso, normalmente faz aquela... Faz a manobra de valsalva que a gente diz que é... Tranca a respiração e faz. Que é a mesma força que o pessoal usa para evacuar e usa de forma errada, né? Que não se faz força para evacuar. Quando a gente for evacuar, a gente precisa relaxar o nosso músculo, não fazer força, né? Essa manobra de valsalva, ela imagina que dentro aqui da nossa... Dá para aparecer aí? Dentro aqui da nossa pélvida, da nossa região pélvica, tem os órgãos que eles são sustentados por ligamentos. E eu gosto de explicar que eles são tipo borrachinha de dinheiro. Então, eles, literalmente, esticam. A própria passar da idade, imagina que os órgãos estão ali sendo sustentados por eles, né? Então, a própria passar da idade é um fator de risco para desenvolver algum tipo de prolapso, por exemplo, a bexiga caída. E, então, até na formação, o professor brinca, né? Brinca no sentido de alerta, porque toda mulher com passar da idade vai ter algum grau, né? Algum tipo de risco para desenvolver. Então, tem como prevenir essa queixa, né? Esse prolapso. Como? Fortalecendo, tendo essa percepção e essa função e força dos músculos para quando tu for elevar um peso, tu ter essa consciência de, opa, eu não posso trancar a respiração. Tu tem que soltar o ar, não pode trancar para não fazer essa manobra. E daí, tu imagina que vai esticar ainda mais, quando aumenta a pressão abdominal, aumenta a pressão em cima desses órgãos e estica o ligamento. Então, vai aumentar o fator de risco. Cada manobra de valsalva, tu está prejudicando aí os teus ligamentos, né? E está favorecendo até algum grau de prolapso. Então, eu gosto de explicar isso porque é uma chamada de atenção, né? No sentido de um detalhezinho faz diferença, sabe? Tanto na hora de evacuar, tanto na hora de realizar um exercício, exercícios de impacto, como tu falou, né? O polichinelo, o próprio pulo, realmente é muito comum, como tu disse. É muito comum as mulheres terem escape de xixi, mas não é normal de forma alguma. Nenhum escape de urina, nem que seja uma gotinha, em determinada situação, não é normal. Tem que sempre lembrar que o comum é diferente de normal. Eu sempre friso muito isso, né? Tanto para o escape... Gente, olha, para ver, eu citei aqui no início, né? Tem a questão da saúde, tem a questão do benefício sexual, né? E o negócio da autoestima, gente. Porque assim, uma vez eu estava no show... Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu falo mesmo que é igual a telespectadores, que a minha vida é um livro aberto aqui no programa e é mesmo. Eu uso exemplos meus para ver que todo mundo está no mesmo barco, né? E a gente precisa se ajudar, é para isso que a gente está aqui. Uma vez eu estava num show, minha gente, num show. Aí começou a tocar Raul e eu enlouqueci, né? E eu só comecei a pular, pular. Quando eu comecei a pular... É assim, ó, aquela palavra mesmo que vocês estão aqui, assim, ó. Assim, ó, descorrer pela perna. Jesus Maria José e agora, né? Está lá no meio do show. E não foi um escapezinho, não. Aquele dia, aquela noite, tá? Isso deve fazer uns dois anos. Eu disse, epa, 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 o trem está sério. Agora fugiu mesmo do controle. Então, quer dizer, eu cheguei num estágio muito além, né? O ideal é que a gente não faça isso, que a gente passe a prevenção. A prevenção, isso. E nós estamos há quanto tempo ali fazendo o trabalho? Eu acho que em cinco meses, será? Em cinco meses, talvez. Isso. Os resultados são muito rápidos, né? Os resultados, assim, ó, semana a semana. E ainda que tivemos o período agora de final de ano, que praticamente foi um mês, né? Que a gente não fez. Não fez o atendimento, né? Mas os exercícios tem que fazer em casa. É incrível a mudança. É incrível, incrível, incrível. Não, e é legal que, assim, eu sempre falo, né? A força é igual um fortalecimento na academia, né? Ela vai vindo com o tempo. Mas a percepção, realmente, a paciente vai sentindo de semana a semana. Porque tem pacientes que nunca nem olharam para a vulva, né? Isso é uma tarefinha que eu quero deixar para quem está assistindo. Que eu sempre deixo, né? Trouxe até a vulva aqui, para você ir lá e identificar. Posso? Pode, pode e deve. Mostrar aí. Para a filha aí, ó. É, deixar a tarefinha. Pede espelhinho, abre a bonita aí. Eu sempre uso a palavra, né? Se permite, se permite conhecer a sua região íntima, achar ela linda. Trouxe minha garrafinha hoje, eu não esqueci. Toda vulva, ela é linda. Então, antes de pegar o espelho, já mentaliza isso que faz parte de você. Assim como a gente, cada pessoa é diferente fisicamente. A nossa região íntima não é diferente, né? Você vai ter a sua anatomia. E está tudo bem. Foi assim que Deus te formou, né? Então, aqui falando um pouquinho da vulva. A gente tem os lábios externos. Antigamente se falava grandes e pequenos lábios, mas não se usa mais esse termo, porque tem mulheres que têm os lábios internos maiores do que o externo. Então, e também pode acontecer de um lábio interno ser maior do que o outro, tá? E está tudo bem. Se não gera nenhum desconforto aqui em relação aos lábios ser muito grande, é só quando gera algum desconforto, por exemplo, durante a relação sexual, né? Durante a penetração, que daí é tão grande, que entra junto na penetração e gera dor. Tirando essa situação, é a sua anatomia. É legal falar também, porque às vezes a mulher tem esse ponto, né? Às vezes deixa, evita ter relação sexual também por isso, sabe? Por essa questão, né? A questão estética, enfim. Então, voltando aqui. Aí tem o canal vaginal, que sai a menstruação, acontece a penetração, o parto natural. Acima aqui a uretra, que sai o xixi. Ponto bem importante, que quem nunca teve acesso a essa informação, são dois lugares diferentes. Um sai a menstruação e o outro que sai o xixi não é o mesmo canal, tá? E acima da uretra, o clitóris. A gente brinca que aqui é só a ponta do iceberg, né? Que aqui é o pontinho que a gente visualiza, mas ele é muito maior. Ele tem todo esse tamanho aqui. Ele envolve o nosso canal vaginal, na parte interna. Então, sim, a mulher, ela estimula por fora, né? Que é o ponto de maior sensibilidade. Então, se tá aí querendo se conhecer, enfim, pega o espelho, identifica esses pontos, identifica o seu clitóris. Vai ter um capuzinho. Eu sempre falo que se assemelha muito ao pênis, porque o pênis também, pra te expor a cabeça do pênis, tu precisa descer ali a glande, pra expor a glande. O clitóris é da mesma forma, até porque se não tivesse esse capuz, a mulher ia ter sensibilidade até a usar a calça, assim, né? Então, tem isso pela proteção. E aqui um ponto. A gente tem o dobro, agora sai um estudo que, mais do que o dobro, os homens têm 4 mil terminações nervosas na cabeça da glande. As mulheres, até então, eram 8. Agora saiu dizendo que estão 10 mil terminações nervosas. Eita! Só alegria! Então, olha o potencial que a mulher tem. Tem o dobro de potencial, o dobro de potencial de sentir prazer. Claro! Então, eu sempre fris esse ponto, porque o prazer da mulher sempre foi deixado muito de lado. A própria mulher se deixou de lado. Sim! Por quê? Não se olha, não se conhece, não se toca, não sabe qual ponto que... É, porque às vezes é assim, ai, meu marido isso, meu marido aquilo, né? Mas, olha, tem que se olhar também, né? Às vezes não é só a culpa do marido. Ele se conhece, né? Agora, a mulher tem que fazer o seu trabalho também. É, isso. Tem que saber, né? Aqui eu falo dos clitóris, que é o ponto de maior sensibilidade, mas toda a região, né? Tu vai poder ali te tocar e ver como que você gosta, né? E voltando só ali pro clitóris, pra frisar bem isso, pra enxergar realmente, né? Que não é só esse pontinho. Ele tem todo... Por dentro ele é assim. Todo esse tamanho envolvendo o canal vaginal e ele não tem outra função sem ser o prazer. Então... Tá ali só pra isso. Tá só pra isso. Oh, meu Deus do céu! Oh, riqueza! Então, ó, mulheres que tem aí, tem vergonha, tem tabu, enfim, em relação a isso, já começa, né? A internalizar essa questão que, se não fosse tão importante, eu digo, não estaria aqui. Deus não teria feito um órgão especificamente para o prazer da mulher. E que é ele. É o nosso queridinho clitóris. Ai, abençoadinho. Ai, gente, pelo amor, né? Tem que se conhecer, gente. Tem, tem. Pega lá o espelhinho, olha. Quantas vezes a gente já falou isso aqui no programa, né? Já vieram aqui sexólogas e tal, né? Gente, exercício, tarefinha, né? Tarefinha. Pega um espelhinho, né? No capricho e vai, te deita lá na tua cama, pega e explore-se, meu bem. Explore-se. Tranca lá a chave, o quarto e pronto. E vai se conhecer e vai ser feliz, né? Só alegria. Resolve tanto problema. Muito bom. E é saúde, né, Jo, em resolvo. Quando a mulher trazendo... Eu acabo sempre voltando para esse lado da sexualidade, porque eu acho muito importante no sentido de divulgar. E é muito legal, né? Eu falo, não, reflete só para a mulher. Na mulher que está no relacionamento, reflete no relacionamento, melhora. Porque o sexo não é o mais importante, mas é muito importante no relacionamento. É aquele ato de maior intimidade entre os dois. Quando a mulher, ela tem a satisfação sexual, né? Eu brinco que o meu sonho é que toda mulher tenha satisfação sexual. Porque quando ela chega ali no orgasmo, a gente libera vários hormônios da felicidade, de bem-estar, de vínculo. Então, aumenta o vínculo do casal. Então, é muito legal, sabe? É verdade. Eu concordo plenamente contigo. E muito a gente fala, temos já bastante acesso, mas assim, eu percebo ainda que temos uma grande parcela de mulheres que pertencem a gerações, né? Aí que a gente pegar, por exemplo, eu tenho 50, né? Mulheres aí, dessas gerações assim, né? Que ainda tem muito tabu pela forma como a gente foi educado. Por exemplo, eu, né? A minha mãe nunca conversou sobre nada de sexualidade comigo. Nada, nada, gente. Ela não me falou nem que eu ia menstruar. Eu parecia aquela lá do filme Lagoa Azul, né? Que descobri tudo sozinha. Graças a Deus que eu tinha minha irmã mais velha, né? Ela foi o meu... A minha irmã mais velha que me levou no ginecologista a primeira vez. Graças a Deus, quando eu menstruei, eu estava pertinho da minha irmã mais velha, né? E eu só cheguei em casa, assim, com vergonha e pedi, na época, a gente fala, né? Agora é modis, modis, né? Que é a marca do absorvente, né? A gente falava modis. Para a minha mãe, a minha mãe já ficou, ai, toda sem jeito, coitadinha, porque daí ela ia ter que conversar comigo, sabe? Ah, então, minha filha agora, pois é. Eu disse, tá, mãe? Relaxa. Relaxa, eu não falei porque é um termo de olho. Mas, assim, não te preocupa, eu sei fazer, tipo assim, eu acalmei ela, sabe? Eu poupei ela da situação que era para ela constrangedor. Por quê? Porque ela foi criada assim. Provavelmente a mãe dela foi criada assim. Então, não tem, né? Não era por maldade nem por ignorância, era por vergonha mesmo, né? Se eu estivesse vindo, assim, nessa linha, né? Mas eu fui, não, não pode ser assim as coisas, né? Aí a gente já vê, eu estudei numa escola que eu tive, essa parte da sexualidade foi muito bem trabalhada na escola, muita orientação. Era no tempo do filme da Cristiane F, sabe? Então, a gente teve uma orientação, assim, muito boa. Graças a Deus, né? Então, não dá para culpar. Só que a informação está aí e está disponível e a gente, vamos aproveitar essa informação. Eu também fui ouvir falar em fisioterapia pélvica há poucos anos, né? E achei... Pesteira. Até fazer xixi no show, né? Pois é, né? Então, não vamos deixar chegar lá. Eu vou fazer um intervalinho rapidinho, tá? E a gente volta para continuar o nosso bate-papo aqui com a Luana. Não saia daí. Se você tiver perguntinhas, tá? Ah, mas tem vergonha, você manda aí no nosso WhatsApp. Não precisa se identificar. Se tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar aí para a gente que a Luana responde aqui, tá? Já voltamos. Olha, tem recadinho aqui para ela. Solievo Clínica. Amamos essa nossa físio maravilhosa. Eu também. Supernutri. Abraços, Lu, nossa cliente linda. Abraços, Jomara querida. Obrigada. Então, vamos dar sequência aí ao nosso tema da fisioterapia pélvica. Uma moça, uma adolescente, né? Que seja virgem ainda, né? Pode fazer fisioterapia pélvica? Essa pergunta, ela é bem específica, né? Mas ela é bem legal, porque daí já até orienta os pais dessas... Desde a adolescência ali, né? Primeiro, até vou aproveitar a brecha para dizer que, às vezes, se os pais têm dificuldade em estar apresentando essa parte da educação sexual, tem como a gente fazer um encontro nesse sentido, né? De eu estar explicando tudo, como é que funciona. Seria um encontro de orientações, né? Desde a idade que o pai... Que os pais... Estou sentindo necessidade de elas já ter acesso a essa informação. Tipo assim, vamos supor, só um parênteses. A mãe e o pai querem, né? Introduzir a educação sexual para a filha ou até para os filhos, né? E, né? Mas não tem, assim, aquele jeito ou tem medo de falar alguma bobagem ou tal. De repente, pode... Ô, Luana, tu faz esse serviço pra mim, né? Marca um atendimento lá. Tipo isso, assim? Isso. Vai ter uma conversa com ela? Isso. Essa parte... E é um encontro de conversa, literalmente, né? Porque a menina vai ter muitas dúvidas, porque vai ser o início ali, né? Então, imagina quanta... Desde, por exemplo, essa tua pergunta, vem de encontro com uma pergunta que eu recebi de uma menina que também é virgem, em relação ao OB, porque o OB é um absorvente interno. Olha, é verdade. Eu sempre tive essa dúvida, sabia? Então, porque em relação à virgindade, né? O que é a virgindade? É o ímen ali, aquela membranazinha que, a partir do momento que tu rompe, tu... Né? Isso que é a virgindade em si. Desperdeu a virgindade, não quer dizer que tenha sido através de uma relação sexual. Exatamente, porque tu pode estar andando de bike, sei lá, bater ali, machucar e romper esse ímen. Então, pode ter acesso já à relação sexual, porque a gente sabe que o sexo em si não é só a penetração, né? A pessoa pode ter acesso já a essa intimidade e não ter a penetração. E nesse, de não ter penetração de solo e manipular, romper o ímen, né? Ou não, enfim. Então, porque ele é um pouquinho elástico, né? Então, sim, a menina que é virgem, ela pode sim fazer essa... Principalmente esse primeiro encontro de orientações. É muito importante. É muito bálido. Olha aí, bacana para as escolas, hein, gente? É, sim. Se trabalha nas escolas é muito legal, né? Até, na verdade, isso é... Está em oração, assim, eu brinco, né? Que é um dos projetos, porque eu acho muito importante ter acesso à informação, né? Então, estou orando para, quem sabe, sair esse projeto, assim, né? Com certeza. De eu estar visitando escolas, de como eu falei no início. Claro que cada faixa etária eu vou falar de uma forma, mas... Enfim, é um trabalho bem legal. Faz diferença. Tanto para quem está recebendo as orientações e para os pais, porque eles vão ter aquela segurança, né? Eles vão saber que eles estão recebendo informação correta, de forma correta. Porque se não busca dessa forma... Tá, mas então, afinal, o AB pode-se usar ou não? Jo... As minhas filhas me perguntaram isso, sabia? Eu não me lembro, mas acho que eu não sabia responder. O que acontece? Quando a menina, ela não tenha, nunca teve penetração, o canal dela, ele vai estar fechadinho, assim, literalmente, né? Então, quando ela for introduzir o AB, porque o AB, a gente não pode colocar só na entrada, a gente precisa introduzir ele, passar aquela camadinha ali, né? Da entrada, para ele não sair, senão fica ali e fica incomodando. Isso até é um ponto que muitas meninas, às vezes, já tentaram botar o AB e fica com incômodo. Se está incomodando é porque deixou muito na entrada, você tem que introduzir até chegar ao ponto de ficar mais no fim do canal, né? Para não ter aquele desconforto. Você não sente o AB, na verdade. Não sente. Você só tem a cordinha ali para puxar depois. Então, isso é uma dica já para quem já tentou introduzir o AB e não deu certo até então. Pode ser por esse motivo. Outro motivo pode ser muita tensão na tua musculatura. Então, para a menina que é virgem, que nunca teve, nunca introduziu, ela vai ter que ter todo um jogo de cintura ali no sentido de ter que, o ideal seria ir relaxando aquela musculatura, liberando, né? Se tem alguma coisa de tensão, a gente faz isso na fisioterapia pélvica, a gente libera toda a tensão, tanto da parte superficial, porque tem meninas, como eu falei lá no início, que se tem um namorado que foi educado da forma errada, com acesso à pornografia, por exemplo, ele não vai ter agido com preliminares com ela, sabe? Nesse sentido. Então, essa menina possivelmente acaba gerando tensão. Essa tensão, ela pode estar acumulada na parte superficial, mas também de forma interna. Aí, entre as queixas sexuais, tem meninas e mulheres que têm tanta dor que chegam ao ponto de não conseguir ter penetração, porque tem tanta tensão que impede a penetração. Então, é assunto para dar para... Como se diz, né? Mas é isso, assim, se a menina puder ter acesso a esse encontro de orientações, daí a gente pode sim estar fazendo uma avaliação do asfalho pélvico dela, se for da vontade dela, ver se já tem alguma tensão, para ela já se conhecer, perceber ali quais são os pontos que ela sente prazer, para quando ela for ter a primeira vez, ela já se conhecer, ela já saber como é que ela gosta, ela já saber como fazer, em resumo, né? Claro que cada uma vai ter o seu jeitinho, mas... É importante, assim, essa primeira orientação. Excelente. Bom, acho que deu para a gente dar um geralzão aí, dar os alertas, os starts. Para quem ficou interessado em saber mais como funciona o atendimento, a consulta, as sessões e tal, só falar com a Luana. Kevin coloca aí mais uma vez o Instagram da Luana aí, para o pessoal seguir lá o trabalho dela. A Luana atende ali na Estética Floriano, fica aqui pertinho do Hospital Regional, pertinho aqui da TV, e podem conversar contigo ali, né, Luana? Isso. Eu atendo tanto aqui na Estética, quanto na Solievo, que fica na Getúlio, né? A Solievo é uma clínica de fisioterapia, que daí lá também tem pilates, tem a parte de fisioterapia respiratória, pediátrica também. Elas ampliaram, ficou um espaço bem legal, bem organizado, assim. Ah, que bacana. Então, aí, o local que ficar de melhor acesso, né? Acho que as meninas da Solievo já estiveram aqui também. Já. No programa, já, né? Já. Então, é isso, quem, né, precisar de... Se tiver alguma dúvida que... Se tiver alguma dúvida, precisa de alguma orientação, ah, fiquei em dúvida, tem vergonha, converse com a Luana. Ela é uma querida, gente, e assim, eu já vou dizer, a gente se diverte horrores no atendimento. Faz a gente rir, é muito bom. E é rápido, né, Luana? Coisa de 40 minutinhos, né? Uma vez por semana, depois fazer o treino em casa, tá? Espero aí que a gente tenha contribuído bastante, porque esse é um assunto que eu, particularmente, eu, Jô, como mulher, tenho muito interesse em divulgar aqui, porque, além, assim, da minha experiência, né, do antes e depois, é um assunto que eu acho extremamente, assim, importante. A gente é quase como uma... Me sinto na obrigação de trazê-lo aqui ao programa, tá bom? Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Gente, minha linda. Ah, tu querias dar um recadinho, né? Ah, sim. Por favor, fica à vontade. E aí, um parêntese, para quem não conhece, vou aproveitar, né, a oportunidade, quem está assistindo, quem não conhece o projeto Mercado Solidário, para seguir lá no Instagram e estar conhecendo um pouco mais como é que funciona, mas, em resumo, é um projeto que, ele se mantém por doações, então, recebe aí alimento, produto de limpeza, produto de higiene pessoal, e ele faz cadastro das famílias e fazem todo um acompanhamento, né, para ver o que realmente precisa e tal, e eles têm acesso ao mercado para ir lá fazer as compras, tem assistindo. O pastor já esteve aqui no programa explicando. Esse projeto é sensacional e eles estão sempre postando ali os itens que precisam, né? Isso. E é bem, é um projeto, assim, realmente fantástico, que eu acho que trabalha muito a dignidade, assim, do ser humano, é incrível esse projeto. Exato, é isso que o pastor Diogo, ele traz bastante, né, em relação a restaurar a dignidade, né, que não é só o alimento ali. Foi muito legal o bate-papo com ele aqui. É, que bom. E, realmente, é um alimento também espiritual, sabe, porque eles vão lá, eles recebem uma palavra, então, é bênção, assim, obrigado pela oportunidade de estar. divulgando, quem quiser seguir, é Mercado Solidário Araranguá. É, e fica ali na 15 de novembro, né, o espaço, quem quiser ir direto lá, deixar suas doações. Muito legal. Obrigada, Lu.